Ai, dia dos namorados, né? Você fica vendo um ombrinho assim, mesmo sem cabeça, não tem problema. Você vê um ombrinho, não dá vontade de pegar um colinho, um chameguinho, um cheirinho no cangote. Ó, que eu arrumei pra você, olha que bonito que ficou isso, gente. Dia dos namorados, conquiste com garbo. É, é uma boa forma de você conquistar. É você deixar ele bonito, é ou não é? Mulherada, os homens vão adorar. E você também, porque eu vou fazer tudo em três vezes sem juros. Acima de 200 reais em quatro vezes sem juros e ele vai ficar um gato. Aí você fica grudado e tome cuidado, porque muito gato também solto por aí já sabe como é. Esses blazers aqui, gente, são em lã 100% uruguaia, que é uma lã maravilhosa. Três parcelas de 47 reais. Um blazer de lã, gente, olha esse como tá bonitão. Todo mundo adora. Mas ele não tem aquele jeito de blazer, ele prefere uma jaqueta? Tem aqui também. Olha, 100% lã uruguaia também. Jaqueta saindo três parcelas de 41 reais. Precinho maravilhoso. Agora, olha, tem calça, tem camisa, tem que tá com pouco dinheiro. Dá uma carteira, um cinto, um sapato, lenço, cueca. Gente, na garbo tem tudo. Dá pra você vestir ele da cabeça aos pés. Eu quero te mostrar essas malhas aqui, olha. Essa é uma malha nacional, tem várias cores. Sai três parcelas de 10 reais. Baratésimo, né? Tenho certeza que dá pra presentear. E essas são malhas italianas, são lindíssimas. Saem três parcelas de 17,50 reais. Barato, né? Agora, garbo, onde você vai achar? Gente, são 40 lojas da garbo em São Paulo. Uma vai tá pertinho de você. 291-9911. 291-9911, você liga, vai descobrir qual tá pertinho. Vai lá, compra tudo. Veste esse menino dos pés à cabeça. E não se esqueça que domingo a garbo vai aberta. Todas as garbos dos shoppings vão estar abertas esperando você. Então, ó, com garbo você conquista. É só ver. Tchau. Tchau. Tchau.